transferir as transmissões para a reunião de plenário que acaba de ser iniciada a reunião ordinária desta tarde pela deputada, a primeira presidenta da Assembleia, a deputada Leninha. Agora a gente vai acompanhar a leitura da ata da reunião anterior. Legislativa ordinária da 20ª Legislatura, em 20 de fevereiro de 2024. Presidência do deputado Duarte Bechi. Às 14 horas e 13 minutos, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Elisimar Prado, segundo secretário ad hoc, procede a leitura das atas das três reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições. O deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro secretário, lê a correspondência constante das mensagens, números 102, 104 a 109, 112 e 113 de 2024, encaminhando os convênios que especificam celebrados no âmbito do CONFAS, os projetos de leis 1.890 a 1.895 de 2023, o veto número 8 de 2024 e os convênios que especificam no âmbito do CONFAS, respectivamente, do governador do Estado e de ofícios. Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores escritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados o projeto de resolução número 31 de 2024, os projetos de lei números 1901, 1923, 1933, 1941, 1945, 1946, 1948 a 1957, 1959, 1960, 1963, 1971 a 1973 e 1976 de 2024. E os requerimentos de números 4.212, 4.605, 4.864, 5.317, 5.470, 5.482, 5.494, 5.508, 5.527, 5.528, 5.530, 5.533, 5.534, 5.546, 5.548 a 5.596, 5.598 a 5.623, 5.625 a 5.703, 5.705 e 5.706 de 2024, deixando de ser recebido nos termos do inciso 3º do artigo 173 do regimento interno o requerimento de número 5.527 de 2024. São também encaminhadas ao presidente comunicações das comissões, da pessoa com deficiência, de administração pública, de educação, 2, de saúde, de fiscalização financeira, de direitos humanos, do trabalho, de esporte, de segurança pública, 3, de assuntos municipais, 2, de prevenção e combate às drogas, de meio ambiente, 2, de desenvolvimento econômico, de cultura, 2 e de agropecuária, 2. Nesse passo, suscita questões de ordem os deputados Coronel Sandro e Leleco Pimentel, eixo solicitando-se já feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Rui Mourão, escritor mineiro e membro da Academia Mineira de Letras e do cônigo Agostinho de Lourdes Coimbra, padre mais antigo de Mariana. Após homenagem póstuma, proferem discursos os deputados Leleco Pimentel, Oscar Teixeira, Cristiano Silveira e João Júnior. Esgotado o prazo destinado a essa parte, passa a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência profere decisão, reformando despachos anteriores e determinando que os projetos de lei números 924 e 1558 de 2023 passem a tramitar nos termos do artigo 193, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno, em razão da natureza da matéria. Ficam mantidos a distribuição original e os demais atos processuais praticados até o momento. Designe os membros das comissões especiais para emitir parecer sobre os vetos número 3 a 5 de 2023, cada um por sua vez. Informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos de números. 5.231, 5.234 a 5.236, 5.239 a 5.243, 5.245, 5.251, 5.252, 5.257, 5.259, 5.263 a 5.265, 5.267, 5.310 a 5.314, 5.318, 5.321, 5.325, 5.329, 5.334, 5.342 a 5.345, 5.347, 5.349 a 5.351, 5.353 a 5.359, 5.364 a 5.366, 5.368 a 5.373, 5.375 a 5.378, 5.382, 5.384 a 5.389, 5.391, 5.392, 5.396, 5.397, 5.400 a 5.402, 5.405, 5.419, 5.420, 5.422, 5.429, 5.430, 5.432, 5.442, 5.446, 5.446, 5.448, 5.449, 5.453 a 5.460, 5.466, 5.467, 5.469 e 5.447 a 5.479, de 2023, 5.513, 5.514, 5.517 a 5.523, 5.528, 5.548 a 5.556, 5.559 a 5.563, 5.565, 5.566, 5.569 a 5.575, 5.575, 5.577, 5.578, 5.580 a 5.584, 5.586, 5.587, 5.590, 5.592, 5.594 a 5.596, 5.599, 5.600, 5.608 a 5.612, 5.616 a 5.620, 5.622, 5.652, 5.652, 5.656, 5.657, 5.698, 5.705 e 5.706, de 2004. Da ciência das comunicações hoje apresentadas e defere cada uma por sua vez os requerimentos de números 5.470, de 2023, 5.508 e 5.701, de 2024, 4.212, 4.864, 5.317 e 4.605, de 2023 e 5.558, de 2024. Na sequência, o presidente profere decisões 3, tendo em vista o deferimento dos requerimentos número 4.212 e 4.864, de 2023, encaminhando, respectivamente, o projeto de lei número 1.499, de 2023, às comissões de justiça e de administração pública e de saúde para aparecer, e o projeto de lei 1.473, de 2023, às comissões de justiça, de educação e de administração pública para aparecer, e tendo em vista o desarquivamento do projeto de lei 540, de 2019, determinando a anexação deste ao projeto de lei 4.964, de 2018, por guardarem semelhança entre si. Isso possam submetidos a votos e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos de números 1.391 e 1.469, de 2023, esse na forma do substitutivo número 1, 2.118, 2.178, 2.215 e 2.239, de 2023, esse na forma do substitutivo número 1, 2.264, 3.435, 3.560, 3.600, 3.801, 4.190, 4.191, 4.193 e 4.404, de 2003, e 23. Ato contínuo, solicito questões de ordem o deputado Bruno Engler, a deputada Bela Gonçalves, e os deputados Mauro Tramonte e Caporezo. Neste passo, a presidência registra a presença em plenário dos senhores Anísio e Joareis, vereadores do município de Veredinha, e cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 21, às 14 horas, com ordem do dia a ser publicada, levanta-se a reunião. Obrigada, deputado Cristiano Silveira, por ler essa ata extensa. Em discussão a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou a por aprovada. Com a palavra o primeiro secretário, deputado Arantes, para proceder à leitura da correspondência. Com a palavra o primeiro secretário, deputado Arantes, para proceder à leitura das correspondências. Mensagem do excelentíssimo governador de Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 111, 2023, encaminhando o veto número 7, 2023, veto parcial à proposição de lei, número 25601, de 2023, que altera a lei 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. O recolhimento das taxas, da taxa de fiscalização judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e da outras providências. Mensagem número 115, 2024, encaminhando o veto número 10, de 2024, veto parcial à proposição de lei número 25, 638, de 2023, que institui o plano plurianual de ação governamental, PPG para o quadriênio 2024-2027. Mensagem número 116, de 2024, encaminhando o veto número 11, de 2024, veto parcial à proposição de lei número 25, 639, de 2023, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento de investimentos das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro financeiro de 2024. Também a correspondência, onde tem o ofício número 881, de 2024, da Defensoria Pública Geral do Estado, encaminhando o projeto de lei número 1990, de 2024, que dispõe sobre a fixação dos subsídios dos membros da Defensoria Pública do Estado. Ofício número 2391, de 2024, do Presidente do Tribunal de Contas, encaminhando o relatório de atividade desse órgão referente ao terceiro trimestre de 2023. São estas as correspondências, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Arantes. A presidência passa a receber proposições e não havendo oradores inscritos por acordo de líderes, portanto, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 5.717, de 2024, da Comissão de Segurança Pública, 5.708, 5.709, 5.711 e a 5.713, de 2024, da Comissão de Direitos Humanos, publics para os fins do artigo 104 do Regimento Interno, a Comissão de Pessoa com Deficiência, comunica a apreciação conclusiva da matéria na reunião ordinária de 20 do 2 e 24, ciente, publique-se. Requerimento número 5.547, de 2024, a deputada Alê Portela, solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 2.926, de 2021. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do nosso Regimento Interno. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa à segunda fase da ordem do dia, com a discussão e votação de matérias constantes na pauta. Vem à mesa requerimento do deputado Sargento Rodrigues, que requer, nos termos do artigo 281 do Regimento Interno, a inversão da pauta desta reunião, de modo que o PL 1001, de 2015, seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em fase de discussão. Em votação, este requerimento, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado este requerimento. Portanto, a presidência solicita o primeiro secretário. Portanto, essa presidência vai dar início à votação dos projetos, portanto, pede a atenção das deputadas e deputadas para que se façam presentes no plenário, para que a gente possa iniciar essa tarde de votações. Votação em segundo turno do projeto de lei número 2.962, de 2021, do deputado Roberto Andrade, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ubar o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Antes de dar início à votação deste projeto, a presidência vai pedir ao primeiro secretário Arantes para que façam a rápida chamada dos deputados, para que a gente possa garantir o coro nesta reunião. Tadeu Martins Weite, presente, Leninha, presente, Duarte Bechir, presente, Betinho Pinto Coelho, presente, Antônio Carlos Arantes, presente, Avencar da Silveira Júnior, João Vitor Xavier, Adriano Alvarenga, presente, Ale Portela, Ana Paula Siqueira, Andréia de Jesus, Arvem Santiago, Arnaldo Silva, Beatriz Serqueira, presente, Bela Gonçalves, Betão, presente, Betão, presente, Binda Ambulância, Bosco, Andréia de Jesus, presente, Binda Ambulância, Bosco, Bruno Engler, Capurezo, Carlos Henrique, Cássio Soares, Servinho Citrocel, Charves Santos, presente, Guiara Biondini, presente, Guiara Biondini, presente, Coronel Henrique, presente, Coronel Sandro, Cristiano Silveira, presente, delegada Sheiva, delegado Cristiano Xavier, presente, Dorgal Andrada, presente, Dorgal Andrada, presente, Douglas Melo, presente, Dr. Jean Freire, presente, Dr. Paulo Paulo, presente, Wilson Batista, presente, Dr. Maurício, presente, Eduardo Azevedo, presente, Emismar Prado, Enes Cândido, Fábio Avelar, presente, Gil Pereira, grego da Fundação, presente, Gustavo Santana, Ione Pinheiro, presente, João Júnior, João Magalhões, presente, Leandro Genaro, Leveco Pimentel, Leveco, presente, Leonidio Bolsas, Lohana, Lucas Lasmar, Ludi Falcão, Luizinho, Macaé Evaristo, Maria Clara Marra, presente, Mário Henrique Caixa, Marli Ribeiro, Marquinhos, 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 presente, Marquinhos, presente, Mauro Tramonte, presente, Nayara Rocha, Lohana está presente, Neivando Pimenta, Noraldino Júnior, Oscar Teixeira, Marli também Oscar Teixeira, professor Clayton, professor Wendel Mesquita, Rafael Martins, presente, Raul Belém, Ricardo Campos, Roberto Andrade, Rodrigo Lopes, presente, Sargento Rodrigues, presente, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Vitório Júnior, Zé Guilherme e Zé Laviola. Segunda chamada, Alencar da Silveira, João Vítor Xavier, Ale Portela, Ana Paula Siqueira, Arvin Santiago, Arnaldo Silva, Arnaldo Silva, presente, Binda Ambulância, Busco, Bruno Engwer, Capurezo, Capurezo, Carvus Henrique, Capurezo, presente, deputado Servinho Citrocel, deputado Coronel Sandro, deputado Emismar Prado, deputado Enes Cândido, presente, né? Fábio Gil Pereira, Leandro Genário, Leonidio Bolsas, Lucas Lasmar, Ludi Falcão, presente, Luizinho, Macaé Evaristo, Mário Henrique Caixa, Nayara Rocha, presente, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Oscar Teixeira, professor Clayton, Oscar está presente, o servinho chegou, né? Professor Wendel Mesquita, deputado Raul Belém, deputado Ricardo Campos, sargento Rodrigues, presente, Tiago Cota, Ulisses Gomes, Vitório Júnior, José Guilherme e Zela Viola. São esses... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 19, 20, 23, 24, 25, 7, São 74 deputados presentes, senhoras e senhores. Obrigado, deputada Arantes, por tanta quórum. Vamos dar início à votação do projeto de lei nº 2.962, do deputado Roberto Andrade. Em votação, o projeto. Agora os deputados vão votar um projeto do deputado Roberto Andrade, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ubar, na Zona da Mata, é um imóvel de 1.250 m², situado na antiga rodovia Ubar Diamante. O imóvel vai ser para um funcionamento de uma escola municipal. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação e pede atenção às deputadas e deputadas, pois o quórum está bastante apertado em votação. A Comissão de Administração Pública analisou esse projeto no segundo turno também e deu para ser favorável a esse projeto de doação de imóvel lá para o município de Ubar. Como a Priscila já falou, pretende a Prefeitura usar esse imóvel para o funcionamento de uma escola, a Escola Municipal Mary Maria de Aquino, aprimorando os serviços de educação prestados para a população de Ubar. Votaram sim, 41, as senhoras e senhores deputados, o voto não em branco, portanto, está aprovado o projeto. Votação em primeiro turno do Proédio de Lei nº 38.223, do deputado grego da Fundação, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a cachaça produzida na região do Vale do Piranga. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do subsídio número 1 que apresenta. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 1 da Comissão de Justiça. Portanto, vamos dar início à votação do subsídio número 1 no projeto do deputado grego da Fundação. Em votação. Agora os deputados votam o projeto de lei que reconhece como relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais a cachaça produzida na região do Vale do Piranga. Esses projetos de reconhecimento de interesse cultural têm como objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diversos grupos formadores da sociedade mineira. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Ao apresentar esse projeto de lei, o deputado grego da Fundação argumentou que uma das características que são distintivas da região do Vale do Piranga é exatamente a quantidade de cachaçarias e destilarias tradicionais que estão ali estabelecidas. Então o objetivo é exatamente valorizar e dar conhecimento dessa produção para turistas, atraindo as pessoas para conhecerem a região e visitarem essas cachaçarias. Votaram, sim, 42 senhoras e senhores deputados. Não houve voto branco ou não, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do Proédio de Lei nº 1001, de 2015, do deputado Sargento Rodrigues, que dá nova redação à capta do artigo 10 da Lei 14.699, de 6 de agosto de 2003, que dispõe sobre forma de extinção e garantia de crédito tributário e de outras providências e revoga o inciso 1 do mesmo artigo. A Comissão de Justiça conclui o reconcilador do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta a Comissão de Fiscalização Financeira, opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 1 no projeto do deputado Sargento Rodrigues. Agora os deputados votam um projeto do deputado Sargento Rodrigues que amplia a possibilidade de utilizar precatórios pelos credores do Estado que dispõe sobre as formas de extinção e garantias do crédito tributário. A atual legislação já permite que os precatórios vencidos e as parcelas vencidas, parceladas, estejam registradas e que estejam registradas no sistema estadual podem ser utilizadas para pagamento de bens em leilões. Sem votação. Essa utilização, no entanto, ela é restrita a leilões de bens imóveis adquiridos por questões judiciais e leilões de imóveis também cujo valor não exceda R$ 650 mil. O projeto revoga essas duas condições. Precatórios, lembrando, são aqueles valores que as pessoas, empresas e pessoas têm a receber, que já têm sentença em judicial, transitada em julgado, valores que têm a receber do poder público. Votaram sim 46, senhoras e senhores deputados. O voto não em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em torno do projeto de resolução número 31 de 2024 da mesa da Assembleia que concede o título de cidadão honorário do Estado a Otávio Augustus Denigris Boccalini. Em discussão, o projeto, na hora dos inscritos, encerra essa discussão. Portanto, em votação o projeto. Em votação. Os deputados agora votam o projeto de resolução da mesa que concede o título de cidadão honorário de Minas Gerais para Otávio Augusto Denigris Boccalini. Ele que, apesar de ter nascido em São Paulo, tem uma atuação importante em Minas Gerais como integrante do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais e no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O desembargador Otávio Boccalini, além de ter atuado em diversas regiões do Estado, participou como juiz-presidente da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral de Belo Horizonte em 2008, tendo sido eleito para a Corte Eleitoral pela primeira vez em 2020. É o atual presidente do TRE de Minas Gerais, eleito para o mandato de agora junho de 2023 até junho de 2024. Votaram, sim, 47 senhoras e senhores deputados, um voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do prédio de lei nº 4196, nº 17, do deputado Arlen Santiago, que dispõe sobre a implantação do programa de orientação e prevenção do câncer, do intestino e das outras providências. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência retira de pauta o projeto pela ausência do autor. Discussão em segundo turno. do prédio de lei nº 4.878, 2017, do deputado Cristiano Silveira, que reconhece a região de Campo das Vertentes como polo mineiro de imóveis rústicos e da outras providências. A Comissão de Desenvolvimento Econômico perdeu o prazo para emitir parecer. A presidência, nos temos o parágrafo segundo, o artigo 145 do Regimento Interno, designa a relatora da matéria, a deputada André de Jesus, indaga a vossa excelência se está em condição de emitir seu parecer ou se fará uso de prazo regimental. Estou à disposição. Portanto, com a palavra a deputada Andréia. Parecer de plenário para o segundo turno do Projeto de Lei nº 4.878, 2017, de autoria do deputado Cristiano da Silveira, a proposição epígrafe pretende reconhecer a região do Campo das Vertentes do Estado de Minas Gerais como polo mineiro de imóveis rústicos e de outras providências. Esse exame preliminar da Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a emenda de nº 1 que apresentou. No mérito da Comissão de Desenvolvimento Econômico, opinou pela aprovação da matéria com a emenda de nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça e com a emenda nº 2 que apresentou. Por sua vez, em plenário, aprovou a matéria em primeiro turno na forma aprovada pela Comissão de Mérito. Em seguida, a proposição foi enviada em segundo turno à Comissão de Desenvolvimento Econômico que perdeu o prazo para a emissão do parecer. Nos termos do artigo 141 da Comissão, com o parágrafo 2 do artigo 146 do Regimento Interno, foi a proposição incluída na ordem do dia para receber parecer. Em observância do dispositivo de parágrafo 1 do artigo 189, mencionado o regimento, mencionado o regimento, transcrevemos ao final a redação do vencido que faz parte desse parecer. O projeto de lei e exame tem como, tal qual foi aprovado em primeiro turno, tem como objetivo reconhecer a região do Campo das Vertentes no Estado de Minas Gerais como polo mineiro de imóveis rústicos. No primeiro turno, a proposição foi examinada pela Constituição e concluiu ser de competência do Estado desislar sobre a matéria e não vislumbrou o ópice ao jurídico que impeça a sua tramitação. Por sua vez, a Comissão de Desenvolvimento Econômico analisou a proposição quanto ao mérito e apresentando os principais motivos para reconhecer a região do Campo das Vertentes no Estado de Minas Gerais como polo mineiro de imóveis rústicos, sustentou que a região do Campo das Vertentes, que reúne diversas cidades históricas, como a peculiar arquitetura colonial, é atravessada pela antiga Estrada Real, converteu-se em pujante polo dedicado à manutenção de imóveis rústicos. A manufatura de imóveis rústicos. Argumentou também que a proposta em análise tem relevância econômica, pois possibilitará a divulgação comercial desse perfil regional voltado para imóveis rústicos, entendendo acertadas as emendas 1 e 2, apresentadas em primeiro turno, que visavam, respectivamente, preservar a separação das competências entre poderes condicionalmente constituídos e não tornar rígida a composição dos municípios pelo polo mineiro de imóveis rústicos. Dessa forma, entendemos que a institucionalização do polo mineiro de imóveis rústicos contribuirá para a geração de emprego e para o desenvolvimento econômico da região. Em face ao exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei de número 4.878 de 2017, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, deputado André de Jesus. Portanto, em discussão o projeto, não oradores inscritos, encerra essa discussão. Vamos dar início à votação deste projeto, deputado Cristiano Silveira. Em votação. Neste momento, os deputados votam o projeto do deputado Cristiano Silveira que reconhece a região do campo das vertentes como o polo mineiro de imóveis rústicos. O objetivo do polo, de se estabelecer um polo, é fortalecer a cadeia produtiva dos móveis rústicos e incentivar a produção e a comercialização desses móveis. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O deputado Cristiano Silveira, autor do projeto, argumenta que os municípios da região do campo das vertentes têm se destacado cada vez mais pela produção e comércio de imóveis rústicos utilizando como matéria-prima a madeira de demolição. Em algumas cidades, essa atividade, segundo o deputado, já representa a parte significativa da economia local, gerando emprego e renda para os moradores. Além disso, grande parte do comércio se concentra na trilha dos inconfidentes, atraindo o turismo para aquela região. votaram, sim, 50, senhoras e senhores deputados, não voto não em branco, portanto, está aprovado o projeto do deputado Cristiano. Discussão em segundo turno do prédio de lei nº 339-223, da deputada Nayara Rocha, que altera a lei nº 24.401, de 3 de julho de 2014, que dispõe sobre a adoção de medidas de prevenção e combate às doenças associadas à exposição solar no ambiente de trabalho. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto não há oradores inscritos em certa discussão, portanto, vamos dar início à votação deste projeto da deputada Nayara Rocha. Em votação. Agora, o plenário vota um projeto que trata da adoção de medidas de prevenção e combate às doenças associadas à exposição solar no ambiente de trabalho e também nas escolas. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. É uma votação de segundo turno que a gente está tendo neste momento. O texto que está sendo votado é o mesmo que passou no primeiro turno, esse da deputada Nayara Rocha, e ele foi alterado nas comissões porque originalmente ele adentrava a responsabilidade do Executivo. O novo texto estabelece como uma diretriz da legislação conscientizar a comunidade escolar na rede estadual de ensino sobre o câncer de pele, fatores de risco da doença associados à exposição solar e formas de prevenção. Votaram sim, 50, senhoras e senhores deputados, não houve voto não em branco, portanto, está aprovado o projeto da deputada Nayara. Discussão em primeiro turno do prédio de lei nº 2.139, 2020, da deputada Ione Pinheiro, que institui o recebimento de comunicação de violência doméstica e familiar contra a mulher por intermédio de atendentes em farmácias e drogarias que permanecerem em funcionamento durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 no estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. A Comissão dos Direitos da Mulher opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 2 que apresenta em discussão o projeto. Não há oradores inscritos, portanto, encerra-se a discussão e vamos dar início à votação do substitutivo nº 2 no projeto da deputada Ione. Em votação. Agora o Plenário vota um projeto que institui o recebimento de comunicação de violência doméstica e familiar contra a mulher por intermédio de atendentes de farmácias, drogarias e outros estabelecimentos públicos e privados, repartições públicas. O texto define uma frase que possa ser usada pela vítima como pedido de socorro nesses locais. e também o uso do X vermelho na palma da mão. Em votação. O texto que está sendo votado, então, o substitutivo nº 2, ele é da Comissão dos Direitos da Mulher. Então, o projeto foi atualizado pelas comissões e essa comissão foi exatamente aquela que sugeriu a criação e divulgação de um sinal a ser utilizado pelas mulheres em situação de violência doméstica ou familiar como forma de pedido de socorro dirigido a atendentes de estabelecimentos comerciais e de serviços, inclusive repartições públicas. E esse X vermelho na mão é uma marca já consagrada com relação a essa questão. votaram sim 53 senhoras e senhores deputados, não votam não ou em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo nº 2. Com aprovação do mesmo, ficam prejudicados o substitutivo nº 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do prédio de lei nº 3.012 de 2021 do deputado Douglas Mello, que declara cavalgada patrimônio cultural imaterial do Estado e da outras providências. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresenta, a comissão de cultura, opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 2 que apresenta e pela rejeição do substitutivo nº 1 da comissão de justiça e do projeto original. Em discussão, o projeto na hora 2 inscrito em certa discussão, portanto, vamos dar início à votação do substitutivo nº 2 no projeto do deputado Douglas Mello. Em votação. Agora em votação, o projeto do deputado Douglas Mello que declara a cavalgada tradicional como patrimônio cultural imaterial do Estado. Para efeitos desta lei, a cavalgada tradicional é aquela associada a manifestações e expressões culturais, artísticas, devocionais e esportivas que contenham referência à identidade, à ação e à memória do povo mineiro. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. São também consideradas cavalgadas tradicionais as iniciativas coletivas relacionadas a essa atividade, o andar a cavalo que estejam associadas a eventos equestres artísticos e culturais, práticas desportivas formais ou não formais, atividades de lazer, socialização e turismo e também atividades de trabalho colaborativo. Todas elas, então, passam a ter, então, esse reconhecimento como relevante interesse cultural do Estado pela aprovação desse projeto. votaram sim 47 senhoras e senhores deputados, não o voto não ou em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do prédio de lei número 3194, 2021, do deputado doutor Jean Freire, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado, Coral Ribeirão de Areia de Genepapo de Minas. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a Comissão de Cultura, opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça com a emenda número 1 que apresenta em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 1, salvo emenda. em votação. Agora os deputados votam um projeto que declara como relevante interesse cultural do Estado o Coral Ribeirão de Areia de Genepapo de Minas, no Vale do Jequitinhonha, devido à importância do seu trabalho para a manutenção da cultura musical do Vale do Jequitinhonha. Projeto do deputado doutor Jean Freire. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Segundo o autor dessa matéria, o deputado doutor Jean Freire, ao longo dos anos esse coral participou de diversas formações, intercâmbios e festivais, o que possibilitou o desenvolvimento de diferentes habilidades, bem como a vivência das manifestações culturais da região. Hoje os integrantes cantam, tocam violão, flauta, percussão e pandeiro e, além disso, eles declamam, encenam e até compõem. Votaram sim 50 senhoras e senhores deputados, não voto não em branco, portanto está aprovado. Registro meu, por favor. Registro voto sim deputado grego, deputado da Macaé, da mesma forma. Portanto está aprovado o substituto número 1 salvo emenda. Neste momento nós vamos votar a emenda número 1 com parecer pela aprovação. Em votação. Agora os deputados votam uma emenda ao projeto do deputado doutor Genha Freire que declara como relevante interesse cultural o coral Ribeirão de Areia de Genipapo de Minas. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Essa emenda foi acrescentada por sugestão lá da Comissão de Cultura. No parecer ela sugeriu a apresentação dessa emenda apenas para substituir no artigo 2º do projeto a expressão o bem cultural por o coral. Então está especificando aí que é o coral que está recebendo esse reconhecimento. votaram sim, 48 senhoras e senhores e senhores deputados no voto não ou em branco portanto está aprovada a emenda número 1 discussão em primeiro turno do prédio de lei número 3.587 de 2022 do deputado João Vitor Xavier que dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Mateus Leme. Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto as comissões de transporte e a administração pública opinam pela aprovação do projeto. Em discussão do projeto não há oradores inscritos em certa discussão portanto vamos dar início à votação do projeto do deputado João Vitor Xavier em votação. O plenário vota agora um projeto do deputado João Vitor Xavier que autoriza o Estado a doar para o município de Mateus Leme um trecho de 7 quilômetros na rodovia LMG 821 entre o quilômetro 11 e o quilômetro 13. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação Trata-se portanto de trecho de rodovia estadual e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade enviou à Assembleia uma nota técnica do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas em que há manifestação favorável a essa pretensão do projeto que está sendo votado agora e também a Prefeitura de Mateus Leme enviou o ofício demonstrando interesse na transferência desse trecho para o município. Votaram sim 52 senhoras e senhores deputados não voto não em branco portanto está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno proédio de lei nº 3.684-222 deputado Charles Santos que institui no âmbito do Estado a política estadual de prevenção e combate a furtos e roubos de cabos fios metálicos fibras óticas geradores baterias transformadores equipamentos de transmissão placas metálicas e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui preconcebularidade do projeto na forma do subsídio número 1 que apresenta. opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 2 que apresenta e a Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 2 da Comissão de Segurança Pública. Em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão portanto vamos dar início a votação do subsídio número 2 no projeto do deputado Charles Santos. Em votação. O plenário vota agora um projeto que institui a política estadual de prevenção e combate a furtos e roubos de cabos fios metálicos fibras óticas geradores baterias transformadores equipamentos de transmissão e de placas metálicas o objetivo do projeto é coibir esses tipos de furtos e roubos de cabos e fios de energia elétrica presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação está sendo votado o substitutivo número 2 que é da comissão de segurança pública que opina pela aprovação desse projeto e traz penalidades para os comerciantes que foram pegos vendendo fios e cabos roubados com multas variando entre 5 mil e 50 mil reais também cancelamento do cadastro de contribuintes do ICMS penalidades para empresas pessoas que estão comercializando esses objetos de furto e roubo votaram os 544 senhores deputados não voto não em branco enquanto está aprovado o substitutivo número 2 com aprovação deste substitutivo ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original discussão vou registrar o voto sim do deputado Arantes discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.781 de 2022 do deputado Antônio Carlos Arantes que autoriza o poder executivo adora o município de Pimenta o imóvel que especifica a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão portanto vamos dar início a votação do substitutivo número 2 no projeto deputado Arantes em votação agora os deputados votam um projeto de lei que autoriza o estado a doar para o município de Pimenta um imóvel com 400 metros quadrados situado na avenida Juscelino Kubitschek no centro lá do município de Pimenta presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação esse imóvel já está em uso pelo município a gente está vendo em votação do substitutivo número 2 é um ajuste necessário aqui na legislação porque para especificar que esse espaço ele inclui também o centro de saúde que compartilha o espaço com o programa farmácia de Minas então são atividades aí que já são realizadas nesse imóvel e agora ficam referendadas para esse projeto de lei votaram sim 47 senhores e senhores deputados não voto não em branco portanto está aprovado o substitutivo número 2 com a aprovação do mesmo ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original discussão em primeiro turno proédio de lei número 3.892 de 2022 o deputado Betão que reconhece como de relevante interesse social e econômico do estado a criação da raça porco pial a comissão de justiça conclui a constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta a comissão de agropecuário apena pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão portanto vamos dar início a votação para encaminhar para encaminhar deputado Betão voto sim ao projeto anterior registro voto sim deputado Lucas no projeto anterior obrigado presidente rápidas palavras para a gente não poder para a gente poder permitir que as comissões que ainda tem agora na parte da tarde continuem funcionando mas era importante senhores deputados deputadas os trabalhadores da assembleia e todos os telespectadores da TV assembleia que nos acompanham falar um pouquinho sobre a importância desse projeto que reconhece a importância social e econômica da criação da raça do porco pial em Minas Gerais que é uma demanda que chegou em nosso mandato já há algum tempo através de produtores rurais do pesquisador russo também é o russão colabora aí com a gente parceiro para que o estado tivesse uma lei de reconhecimento da importância social e econômica dessa raça que é reconhecida como a primeira raça de suíno nativa do Brasil é um porco de baixo custo de criação e o mais importante é um animal que tem papel estratégico para a agricultura familiar e para a agroecologia o Brasil hoje ele ocupa a quarta posição no ranking de produção de carne suína no mundo com 3,88% da produção global mas a maioria dessa carne além de destinação para o mercado externo ela também não chega de forma apropriada até as mesas dos brasileiros por isso a gente tem um avanço muito grande em defesa da agroecologia da produção livre de conservantes e principalmente do incentivo aos pequenos agricultores agricultores familiares e assentados que vivem da criação e somam esforços com quem luta para botar comida de verdade no prato do brasileiro e a gente espera que em breve possamos ter mais leis de incentivo a produção incluindo a destinação da carne para melhor alimentação dentro das escolas públicas de Minas Gerais teve um outro projeto também muito parecido com esse sobre cachaça que foi votado aqui hoje então eu chamo voto sim a esse projeto obrigado presidente obrigado deputado Betão portanto vamos dar início a votação do projeto deputado Betão do subsúdio número 1 em votação agora os deputados votam o projeto do deputado Betão que declara como relevante interesse social e econômico de Minas Gerais a criação da raça porco pial este suíno é uma raça genuinamente brasileira e possui papel estratégico para os pequenos agricultores presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação vimos há pouco o deputado Betão autor do projeto encaminhando a votação desse texto defendendo pedindo votos pelo projeto ele dizendo que as principais características dessa raça a capacidade de resistir a variações de temperatura resistência a doenças e baixo custo de produção então esses atributos explicando a importância e necessidade da conservação da raça bem como a sua difusão de forma correta também a partir desse projeto de lei presidência votaram sim 48 senhoras e senhores deputados no voto não em branco o voto está aprovado sob o subsúdio número 1 com a aprovação do mesmo ficam prejudicados a emenda número 1 e o projeto original discussão em primeiro turno do projeto de lei número 225 de 2023 o deputado Art Bechir que dispõe sobre a desafitação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Inatercia a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsúdio número 1 que apresenta a comissão de transporte opina pela aprovação do projeto na forma do subsúdio número 2 que apresenta e a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do subsúdio número 2 da comissão de transporte em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão portanto vamos dar início a votação do subsúdio número 2 no projeto do deputado Duarte Bechir em votação agora os deputados votam um projeto de lei que autoriza o estado a transferir para o município de Inatercia uma parte da rodovia MG 458 entre o quilômetro 31 e o quilômetro 32 só de você falar achou o Mato Grosso eu já falei imagino que é é de Goiás a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação o texto lembra que a rodovia MG 458 desempenha importante função de ligação dos municípios de Pedralva Conceição das Pedras na Tércia e Eleodora com a BR 381 rodovia Fernão Dias a sugestão aqui deixando clara a construção de uma pista de caminhada e também uma via urbana e que essa via não impeça que os veículos que estão apenas de passagem pela rodovia façam a travessia urbana na Tércia de forma adequada votaram sim 48 senhoras e senhores deputados vou votar não em branco portanto está aprovado o substituir número 2 com aprovação do mesmo ficam prejudicados o substituir número 1 e o projeto original discussão no primeiro turno do projeto de lei número 317 de 2023 a deputada Lud Falcão que altera a lei número 6.763 de 26 de dezembro de 75 que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e das outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto em discussão o projeto não há oradores inscritos em serra essa discussão portanto vamos iniciar a votação do projeto da deputada Lud Falcão em votação o plenário vota agora um projeto da deputada Lud Falcão que muda a legislação de tributos aqui no Estado e autoriza que o domicílio fiscal do contribuinte possa ser localizado em escritório compartilhado a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação a autora justifica essa medida que ela explica que uma forma prática das empresas diminuírem custos e permitir maior flexibilidade é utilizar exatamente os escritórios compartilhados então para garantir a regularidade jurídica e dar segurança jurídica também para aqueles que utilizam essa modalidade de escritório compartilhado como co-workings que a gente vê por aí ela apresenta esse projeto permitindo o registro do domicílio fiscal dos contribuintes em escritórios compartilhados ou seja mais de um escritório no mesmo endereço votaram sim 48 senhoras e senhores deputados não o voto não em branco portanto está aprovado o projeto da deputada Ludi Falcão discussão em primeiro turno proédio de lei nº 791-2003 deputada Arnaldo Silva que autoriza o poder executivo adora o município de Alpercato ou imóvel que especifica a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsídio de primeiro rumo que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão portanto vamos dar início a votação do subsídio nº 1 no projeto do deputado Arnaldo em votação agora os deputados votam um projeto de lei do deputado Arnaldo Silva que autoriza o estado a doar para o município de Alpercata no leste de Minas uma área de 390 metros quadrados situados naquele município presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação exemplo de projetos semelhantes votados anteriormente a gente tem nesse projeto também a presença de uma nota técnica da secretaria de planejamento e gestão manifestando-se favorável a essa alienação desse trecho de rodovia uma vez que o estado não tem planos para a utilização desse imóvel na verdade é um imóvel que está em discussão e a prefeitura de Alpercata afirmou que concorda com a transferência dessa área porque ela inclusive já se encontra em uso pelo município votaram sim 45 senhores deputados no voto não em branco está aprovado o substituto número 1 discussão primeiro turno para a lei número 970 2023 deputado Raul Belém que dispõe sobre a desafetação da rodovia que especifica autoriza o poder executivo adora o município de Araporã a área correspondente à comissão de justiça concluir pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta as comissões de transporte e a administração pública opinam pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores esquecidos em cessa a discussão portanto vamos dar início a votação do substituto número 1 no projeto deputado Raul Belém em votação agora o plenário vota um projeto que autoriza o estado a transferir para o município de Araporã um trecho da rodovia MGC 452 é um trecho de 2 quilômetros presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação aqui também uma realidade que a gente vê em outros projetos desse tipo é que trechos de rodovias estaduais como as cidades crescem ali no entorno passam a fazer parte do dia a dia dessas cidades e aqui temos um caso por isso o município de Araporã encaminhou também o ofício aqui a assembleia dizendo que nesse trecho já tem muitas residências intenso tráfego de veículos sendo necessárias a execução de melhorias nessa via e da regularização de sua faixa de domínio votaram sim 40 senhoras e senhores deputados no voto não em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 no projeto do deputado Raul Belen discussão em primeiro turno proédio de lei número 1228 23 a deputada Beatriz Serqueira que reconhece o relevante interesse cultural e material da festa de Santo Antônio do Quilombo Paraguai a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade no projeto na forma do substituto número 1 que apresenta a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos em serra-se a discussão portanto vamos dar início a votação do substituto número 1 em votação o plenário vota agora um projeto que declara como relevante interesse cultural e material de Minas Gerais a festa de Santo Antônio do Quilombo Paraguai realizada no mês de junho no município de Felisburgo no vale do Jequitinhonha a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação deputada Beatriz Serqueira destaca que o Quilombo Paraguai constitui-se por pessoas escravizadas que fugiram das regiões de Garimpo do Alto de Equitinhonha e sua fundação anterior à fundação da aprovação que deu origem à cidade de Felisburgo essa festa de Santo Antônio do Quilombo Paraguai surgiu há mais de 80 anos e o legado cultural da comunidade é de extrema riqueza com elementos religiosos penitenciais e musicais votaram sim 39 senhoras e senhores deputados não houve voto não ou em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 do projeto deputada Beatriz Serqueira discussão em primeiro turno do prédio de lei número 1366 de 2023 o deputado Leandro Genaro que reconhece como de relevante interesse social as comunidades terapêuticas no estado a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto a comissão de prevenção e combate às drogas opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão no decorrer da discussão foi apresentada ao projeto uma emenda da deputada Bela Gonçalves que recebeu o número 1 nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do regimento interno a presidência encaminha a emenda com o projeto a comissão de prevenção e combate às drogas para parecer questão de ordem com a palavra para o deputado Mauro Tramonte senhor presidente senhoras e senhores deputados deputados aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia senhor presidente hoje é um dia muito importante porque comemoramos o dia nacional do imigrante italiano no Brasil instituído pela lei 11.687 2 de junho de 2008 em memória da história expedição de Pietro Tabac em 1874 evento que simboliza o início do processo de imigração em massa de italianos para o Brasil como cidadão que eu sou mineiro e italiano reconheço que Minas Gerais foi um dos principais destinos de famílias de imigrantes como a minha que aqui fizeram história se instalaram criaram vínculo com a nossa terra e nossa cultura chegando aqui minha família cerca do ano de 1890 por essa razão recentemente com o apoio de 26 deputados nós criamos a frente parlamentar Minas Itália visando a aproximação e a valorização da comunidade italiana estabelecida no nosso estado seus cidadãos e empresas assim como para abertura de intercâmbio de experiências do turismo gastronomia cultura e desenvolvimento econômico essa data marca também a abertura das comemorações de 150 anos da imigração italiana no Brasil ao longo deste ano ocorreram diversas iniciativas em todo o Brasil promovidas por instituições e entidades italianas e brasileiras no intuito de celebrar as fortes relações que unem os dois países só em Minas Gerais existem cerca de 110 empresas com matriz italiana como a Fiat que geram 27 mil empregos diretos somadas a gigantes sem matriz na Itália mas com raiz ítolo brasileiro como o grupo Sada e a Eurofarma o total de empreendimento chega a 248 na minha cidade natal Poços de Caldas temos a tão famosa Ferreiro Rocher mundialmente reconhecida pela qualidade de seus chocolates e também uma das empresas que gera emprego em todo o país desde a fabricação dos produtos em Minas assim como sua administração e emprego indireto sem outros estados gostaria aqui de deixar meu agradecimento aos deputados que me apoiaram na criação desta frente parlamentar que busca a valorização e a união desses imigrantes para não só comemoração desses 150 anos simbólicos assim como para a realização de intercâmbio de experiência tanto na gastronomia como no turismo e desenvolvimento econômico quero deixar aqui registrada a minha gratidão ao consulado da Itália em Minas Gerais que através do brilhante trabalho da consul Nicoletta Gomiero vem com dedicação e excelência apresentando grandes resultados à frente daquela instituição e destacando também hoje no jornal o tempo onde tem um encarte aqui que tem fotos antigas dos imigrantes chegando aqui ao Brasil e a história dos imigrantes italianos em Minas Gerais parabéns para o jornal o tempo ter feito esse encarte maravilhoso e histórico é só isso que eu gostaria de dizer seu presidente lembrando que no Brasil nós temos cerca de 30 milhões de pessoas que são descendentes italianos segundo as informações obrigado pela pela oportunidade e parabéns mais uma vez esses 150 anos de imigração italiana no Brasil obrigado seu presidente questão de ordem de Bela Gonçalves obrigada presidente eu fiz aqui hoje uma questão de ordem muito preocupada com a conduta dos nossos governantes em um momento em que a dengue e a chikungunha chegam no topo no ranking de casos aqui em Minas Gerais o Brasil e aqui em Minas Gerais mais do que em qualquer outra parte do Brasil a gente tem pessoas infectadas com dengue com chikungunha pessoas que estão perdendo as suas vidas e enquanto isso a gente não assiste campanhas ações efetivas do governador do estado na verdade a última polêmica da semana passada foi o governador justamente fazendo campanha contra a vacina nas suas redes sociais acompanhada do senador Cleitinho e do deputado federal Nicolas Ferreira por violar a constituição e o estatuto da criança e do adolescente nós do pessoal fizemos uma reclamação ao STF que levou ao fato do Alexandre de Moraes ministro pedir explicações ao governador quando ele pede explicações o governador mente ao STF dizendo que não era pré-requisito em Minas Gerais a apresentação do cartão de vacina no ato da matrícula contrariando um decreto da própria secretaria de estado de saúde ele mente para o STF faz campanha contra a vacina e repito Minas Gerais está no ranking dos casos de dengue e chikungunha no Brasil Belo Horizonte é também a cidade onde a gente tem um número enorme de pessoas infectadas maior número de Minas Gerais e aqui ao invés de se mostrar preocupado também em melhorar as condições de atendimento nas UPAs que desde janeiro estão com um aumento de mil por cento nos casos de atendimento e desfalque de equipes médicas assim dificuldade de operação das equipes médicas diante do volume de casos que tem chegado ele ao invés disso vem se curvando a pressão de políticos que nada mais tem o que fazer atacando direitos da comunidade LGBT mandando arrancar uma placa do centro de referência da população LGBT é lamentável que no momento em que vidas se perdem em Belo Horizonte e em Minas Gerais os governantes estejam preocupados com assuntos que não tem a ver com a defesa do SUS e a defesa das famílias e para isso a necessário combate ao mosquito da dengue a gente espera que esse cenário seja revertido diversas cidades mineiras já declararam emergência em saúde devido a epidemia de dengue e a gente espera uma atitude diferente de fato do Zema e também do prefeito de Belo Horizonte é hora de parar com polêmicas é hora de parar com fake news é hora de parar com essa cara de pau e investir de fato na saúde no atendimento a toda a população é isso não podia deixar de falar sobre a dengue que é o assunto que mais assusta a todas as pessoas e se cuidem passem repelente porque se depender do prefeito do governador a situação está complicada esgotada a matéria destinada à segunda fase a presidência passa a terceira fase da hora do dia com a discussão e votação de parecer de redação final não havendo parecer de redação final do projeto de lei número 31 de 2024 da mesa da Assembleia em discussão parecer não há oradores inscritos encerra a discussão em votação parecer os deputados que aprovam permanecem como se encontram aprovado parecer de redação final do projeto de lei número 3783 de 2022 deputado Raul Belém em discussão parecer não há oradores inscritos encerra a discussão em votação parecer os deputados que aprovam permanecem como se encontram aprovado com a palavra por questão de ordem deputada Andréa de Jesus Obrigada presidente boa tarde colegas deputados e deputados eu pedi essa questão de ordem por uma questão muito grave é importante a gente registrar que há um movimento de desinformação dos mineiros e de um projeto que tramita na Câmara Federal e acho importante trazer a informação correta é inadmissível inclusive que deputados estejam espalhando fake news mas tramita no Senado e foi aprovado ontem no Senado um projeto de lei de número 2253 de 2022 que trata da restrição de saídas temporárias diferente do que muitos estão dizendo por aí que é o fim do regime aberto que vai mudar a ressocialização prevista na lei de execução penal se trata apenas de restrição em casos de saídas temporárias em datas comemorativas e feriados é lamentável que a gente esteja discutindo o encarceramento como pena perpétua mas nesse caso o projeto que foi aprovado ontem precisa deixar muito negritado que ele restringe alguns casos e é só esses dois casos datas comemorativas e feriados então o regime de progressão de regime previsto na lei de execução penal segue mantido e é importante que as pessoas saibam disso porque infelizmente a fake news hoje ganha muito espaço nas redes sociais e eu sei o quanto o povo trabalhador que nesse momento está trabalhando tem dificuldade de acompanhar julgamentos do STF julgamentos do Senado julgamentos e votações nessa casa então é importante que a gente também use o nosso espaço a nossa voz para dizer a verdade de orientar as pessoas porque nós estamos aqui inclusive para deixar as pessoas bem informadas essa é minha questão de ordem presidente e já agradeço a palavra com declaração de voto deputado Ereco Pimentel a palavra deputado Ereco Pimentel a sua ausência deputado Ricardo Campos com a palavra deputado Ricardo Campos a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a reunião ordinária de amanhã dia 22 às 14h com a hora do dia a ser publicada e para a reunião especial também amanhã às 19h destinada a homenagear a federação das câmaras de dirigentes rodistas de Minas Gerais FCDE pelos 50 anos de sua fundação levanta-se a reunião este foi o primeiro secretário da Assembleia deputado Antônio Carlos Arantes de Minas Gerais Obrigado.